Ha-ha! Yey! Muxiponda! Oh! Oh! Hmm... Oh! Oh! Hmm... Oh! Ah, presente! Ah! 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 A mochila! Ah! Carro gigante! Ah! 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 Oh, bubenmel! Oh! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Oh! Abre! Abre! Que beleza! Um carro! Oi! Carro gigante! Abre! Legal! Formas e cores! Ah! Não me pula! Ah! Vamos aprender as formas! Tá pronto, Cuquim? Sim! Isso é um quadrado! Sua vez, Cuquim! Tente outra vez, Cuquim! Tente outra vez, Cuquim! Uhum! Ah! Ah! Ei! Quadrado! Ah! Ah! É um quadrado! Vamos continuar com as formas? Sim! Formas! Isso é um triângulo! Sua vez, Kukim! Tente outra vez, Kukim! Triângulo! É um triângulo! Vamos continuar com as formas? Isso é um círculo! Sua vez, Kukim! Tente de novo, Kukim! Ah! Círculo! É um círculo! Você está bem? Então, Kukim, que formas aprendeu? Quadrado, triângulo e círculo! Muito bem, Kukim! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Fome! Hum? Uh-oh! Hum? 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 Oh! Biscoito embaixo! Oba! Hum? 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 Obrigado. Biscoito embaixo. Legal. Biscoito, tá aqui. Tá aqui. Me dá, me dá. Fantasma? Bola? Balão? Fantasma? Fantasma? Em cima. Fantasma? Fantasma? Embaixo. Fantasma em cima. Fantasma em cima. Fantasma em cima. Fantasma em cima. Fantasma do Dói. Ovos de animais surpresa Ai, Cuquim, eu trouxe um presente Presente, presente Calma, Cuquim Toma Presente Oba Um Dois Três Bexiga Que divertido E qual você quer? Tudo, tudo, tudo Não, Cuquim Só pode escolher uma Um Calma, Cuquim Um O relefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar o palestrante Ovo azul Ovo azul Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluz em teu gorro Meu burro está dodói Mais! Mais! Três! Vem! Vem me pegar! Você não me pega! Vem me pegar! Vem! Você não me pega! Me pega! Vem! Vem meば! Tens bem! Vem me nega que ele pega! Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, ó E é mu pra lá E é mu pra cá Isso! Isso! Oh! 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 Opus surpresa! Oh! Amarelo! Abrir 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 Elefante amarelo! Elefante amarelo! Oh! 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 Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía, foi chamar outro elefante Quero mais! Quero mais! Azul! Abrir 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 Surpresa! Elefante azul! Azul Elefante azul! Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Mais elefantes! Verde! Abrir 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 Sorpresa! Elefante verde! Elefante verde! Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Mais, mais! Rosa! Abrir! Abrir! Sorpresa! Elefante rosa! Elefante rosa! Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Outro elefante! Vermelho! Abrir! 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 Elefante vermelho! Elefante vermelho! Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Moshi, banda, carro! Uh! Uh-oh! Cajosa na obra Hum! Uh-oh! 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 Um amarelo gigante! Uh-oh! 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 Ticiclo verde gigante! Iupi! Uh! Uh-oh! Caguazul! Uh-oh! 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 Caguazul! Ganchi, ganchi! Yuppi! Canvio, amarelo! Bah! Ganchi, amarelo! Chicanti! Eh? Bambu, esbocais! Ah! Ah! Presente! Uou! Ah! Ah! Malões! Ah! Olá, Cuquim! Hoje vamos aprender as vogais! Vamos começar com a letra A! Não, como aquele, Cuquim! Veja! Ah! 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 Não! É como aquele, Cuquim! Veja! Ah! 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 Blolo! Ah! 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 E aí! Ah! Oh! Oh! Assim não, Kuki! Olha só! Oh! É! Navio Pirata! Uiá! Oh! Ah! Oh! Uiá! Ah! Presente! Ah! Ah! Piratas! Uou! Ah! Ah! Hum! Ah! Uh! Oh! Um barco pirata! Tesouro amarelo! Oh! 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 Coelho amarelo! Tesouro vermelho! Oh! Coelho vermelho! Oh! Tesouro verde! Oh! 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 Coelho verde! Coelho vermelho! Coelho verde! Coelho vermelho! Coelho amarelo! Ah! Ah! Minha! Bola amarela! Ah! 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 Olha a bola amarela! Olha! Ah! 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 Não! Para! Bola amarela é minha! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Bola amarela? Onde você foi? Bola! Aqui não! Ah, sim! Bola amarela! Não toque! Bola amarela! Ah, bola! Sim, bola amarela! Bola vermelha! Olha! Tchau, bola vermelha! Bola verde não! Amarela? Rosa não! Amarela! Não! Azul não! Bola amarela! Bola amarela! Bola amarela! Cura deチöco! Cura de minha coroa! Cura de minha coroa! Cura de minha coroa! Eu vou fazer um desenho de ferro e péssimo de ser a coroa! Ai! Wow! Wow! Uff! Uff! Morte-pasta! Oh! Wow! Tren grandzi! Oba! Biuwi! Chucu chucu chucu! Biuwi! Chucu 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 chucu! Biuwi! Ah! Jajaja! Vermello! Vermello! Jajaja! Vermelho! Bibi! Vermelho! Vermelho! Ova! Oh! Vermelho! Cenora! Cenora? Ah! Uiiui! Txuc rush 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 scheeze! Senhora! Oh! Amarelo! 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 Oh! Oh! Ha-ha-ha! Whoa! Vergie! Vergie! Oh! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Uau! A choux! A choux! Tchau, tchau. Oh! Lilás! 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 Oh! Uau! Vermelho! Cenora! Amarelo! Medi... Azul! Lilás! Heheh! Haha! Piu-i! Piu-i! Tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu! Piu-i! Heheh! Ahhhh! Ahhhh! Vamos lá, fantasma! Ahá! Água! Ahá! Ahá! Oh, má! Mentira, dói! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Frio? 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 Cão ngôi. Á-ha! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, como pesa. Como vamos abrir isto? Ah, abrir. Tchau. 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 Ovo surpresa Que legal Então vamos abrir Cuquim, escolhe um Todos Todos não, Cuquim Tem que abrir um por um O número dois Cor de rosa Ovo rosa Abre, abre, abre Surpresa, uma barata A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha A baratinha Outro Ovo verde Abre, abre 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 Surpresa, uma aranha A dona aranha Outra vez tentou Estava caindo E Cuquinha resgatou Sim, sim, sim É possível conseguir A dona aranha Não quis desistir Tentou de novo Até conseguir Tentou de novo Uma Uau O 3 Ovo laranja Abri, abri, abri Uma surpresa! Uma surmiga! Formigas baixam de cinco em cinco pra lá, pra cá Formigas baixam de cinco em cinco pra lá, pra cá As formigas baixam com muita tensão Mas porque mergulham com um canhão São tantas notas que as frutas se pintam ao chão Os números! Um pedaço Um pedaço Um pedaço Crivelos Um pedaço Um pedaço Um pedaço Um pedaço Olá, Cuquinho! Olá, fantasma! Olá, colitas! Ei, vamos fazer uns biscoitos? Sim! Biscoitos! Antes, você tem que conhecer os números para calcular quantos biscoitos vai assar. Aqui! Um, dois, três! Não! Não é assim! Vamos lá? Oh! 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 Pukin! Fantasma! Querem mais biscoitos? Sim! Biscoitos! Ah! 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 Dois! Uh-huh! Oh! Oh, biscoitos! Oh, biscoitos! Ah! Oh! 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 Ah! Querem mais biscoitos? Sim! Biscoitos! Três! Um biscoito, dois biscoitos, três biscoitos! Obrigada! Aprendeu os números, Kukim? Um, dois, três! Um biscoito, dois biscoitos! Um biscoito, dois biscoitos! Um biscoito, dois biscoitos! Um biscoito, dois biscoitos, dois biscoitos! Um biscoito, dois biscoitos, dois biscoitos! Um biscoito, dois biscoitos! Um biscoito, dois biscoitos! Um biscoito, dois biscoitos, dois biscoitos! Um biscoito, dois biscoitos! Carro gigante! Carro gigante! Legal! Ovos de animais surpresa! Oi, Cuquim! Eu trouxe um presente! Presente, presente! Calma, Cuquim! Toma! Presente! Oba! Um! Dois! Três! Bexiga! Bexiga! Ah, bexiga! Que divertido! E qual você quer? Eu! Eu! Todos! 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 Não, Cuquim! Só pode escolher uma! Um amarelo! Ah, ovo amarelo! Ah, ovo amarelo! Abrir, abrir, abrir! Abrir! Um elefante! Um elefante! Ah! Ah! Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Pois amaram que me passaram Eu, 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 por favor, eu, eu, eu Três, bexiga vermelha Ovo vermelho Abri, abri Surpresa, uma vaca Ah! Mó fazenda que o meu filho ia ia ó E uma vaca que faz mú ia ia ó Que é mú pra lá, que é mú pra cá, que é mú... Mais, mais! Dois! Balão azul! Vem, vem me pegar Você não me pega Vem me pegar Vem, você não me pega Vem, venha Ovo azul Abrir, abrir, abrir Surpresa, um jumento Ah! 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 Ai, fantasma! Coelho verde! Balão vermelho! Coelho vermelho! O que é isso? 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 Coelho vermelho! Pão amarelo! Toma, tomate! Coelho amarelo! Balão azul! Verde! Vermelho! Amarelo! Coelho azul! Sem coelho azul! Balão rosa! Coelho azul! Balão rosa Coelho rosa Um, verde, dois, vermelho, três, amarelo, quatro, azul, cinco, rosa Ovo surpresa Vamos, Cuquim Presente, presente Quer saber o que tem aqui dentro? Corre, venha ver Presente Aqui está o seu presente Abra, tem muitas surpresas Oh, surpresa Oh, ovo surpresa Vamos procurar Não está Surpresa vermelho Abrir, abrir, abrir Surpresa Um carro Sim, um carro O carrinho Lerê Me disse a noite Lerê Se eu queria Lerê Andar de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Mais, mais Vamos Vamos Te peguei Toma, Cuquim Ovo laranja Abrir, abrir, abrir Surpresa Um ônibus Legal, ônibus As rodas do ônibus Rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam Por toda a cidade Mais, mais, mais Ovo surpresa verde Abrir, abrir, abrir Surpresa Um foguete azul É, um foguete Viriça é tão alta Como a lua Ei, ei Como a lua Como a lua Foguete, foguete, foguete Bola vermelha Bola vermelha Minha Minha bola vermelha Bola, bala, bala Bola, bala Bola, bala Bola, bala Minha Bola! 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 A bola! Ah! Vê que não! Vermelha! Azul, não! Amarela, não! Rosa, não! Não, verde, não! Bola vermelha! Bola vermelha! Bola vermelha! Bola vermelha! Bola vermelha! Bola roxa! Bola verde! Bola verde! Bola azul! Bola azul! Não, verde! Azul! Bola verde! Essa é roxa! Bola verde! Apolozoo é minha! Eu vou pegar essas palmas! Mas eu vou colocar ela! Ah! 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 Bola Azul! Bola Azul! Bola Azul? Oh! O! Oh! Um... Ah! Oh? Ohh! Bola amarela, bola roxa, bola verde, bola azul.